Moradores de todos os quilombos reconhecidos pelo Ministério da Cultura foram entrevistados no começo desse ano. As respostas vão ajudar o governo gaúcho a enxergar com mais clareza quais são os reais problemas e potencialidades das comunidades quilombolas. Depois que reuniram os dados, a EMATER e a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural que coordenaram o estudo, estão voltando nas comunidades para mostrar o resultado. O quilombo Passo do Araçá, no município de Catuípe, é um dos 130 quilombos reconhecidos no Rio Grande do Sul pela Fundação Cultural Palmares. Eu entendo que as dificuldades estão centralizadas no aumento da geração de renda dessas famílias. Porque a geração de renda dela é um pouco limitada. Nós temos a agroindústria que produz alimentos do PNAE, que gera renda para quatro famílias. Nós temos algumas pessoas empregadas, duas pessoas empregadas com carteira assinada. E os demais fazem ricos, fazem serviço de mão de obra terceirizada. Que gera uma renda não sequenta, uma renda que oscila durante o ano. Então eu entendo que uma coisa que nós deveríamos pensar e trabalhar fortemente já estar sendo trabalhada é a geração de renda. A agroindústria de panificados começou a funcionar com o assessoramento técnico da Ematera e Prefeitura. Quatro mulheres quilombolas fazem os alimentos servidos aos alunos da rede pública de ensino. A gente faz com carinho. Tudo que é feito com carinho, com bastante dedicação, sai bom. A gente fez um trabalho intenso para que eles pudessem formar a agroindústria aqui e produzir alimentos que foram encaminhados à alimentação escolar de forma legalizada. Em 2018, uma lei municipal reconheceu Quilombo, Passo do Araçá, como patrimônio cultural e imaterial de Catuíbe. E começou um trabalho assim, pequeno, simples, mas que hoje cresceu e a gente vê aqui a beleza que se encontra e o quanto essas pessoas resgataram a sua autoestima. Eu acho que esse, para mim, é o maior valor. No começo de novembro, representantes da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e da EMATER, estiveram no Quilombo, Passo do Araçá. Durante a visita, eles apresentaram o resultado de um estudo inédito realizado no começo do ano em todas as comunidades quilombolas certificadas no Rio Grande do Sul. Segundo o estudo, encomendado pelo governo do estado, foram entrevistados mais de 700 quilombolas em 67 municípios gaúchos. É a primeira vez que é feito um diagnóstico de comunidade remanescente de quilombos certificada pela Fundação Cultural Palmares e 100% das comunidades do Rio Grande do Sul. Isso permite a gente ter um olhar acurado, afinado, a respeito das insuficiências, das potencialidades, da necessidade de demandas de políticas públicas. E ter um olhar sobre o tamanho, a dimensão dessas comunidades e onde elas estão. A sua abrangência é no Rio Grande do Sul. Isso permite desenhar políticas públicas mais acertadas para a própria Secretaria da Agricultura, que nos contratam e, ao mesmo tempo, nos permite também executar uma extensão rural mais adequada às necessidades dessas comunidades remanescentes de quilombos. Vamos acordar, vamos chacoalhar a nossa comunidade, vamos chamar mais gente. Na parte da educação, também a questão das faculdades lá, mais direitos também para os nossos quilombolas, nossos filhos, que possam enquadrar lá nas cotas, que é a parte da educação. Nessa valorização e reconhecimento entra também o que eu falei de manhã, que é cobrar dos municípios que reconheçam como bem imaterial as costumas das comunidades quilombolas. O que você desejaria para todos os quilombos do Rio Grande do Sul? É um reconhecimento, respeito e eu acho que é isso, o mais importante. Que potencial tem esse quilombo? O potencial do quilombo do Paso Tarassá é a resistência. É a resistência deles permanecerem juntos, amigos, e em busca do mesmo ideal, que é o reconhecimento e a valorização deles, tanto na comunidade de Catupo, como na região aqui do Noroeste do estado. Ao final do encontro em Catuípe, todos posaram para uma foto, para que este dia inédito e histórico nunca se apague da memória. Em Cachoeira do Sul, o diagnóstico foi apresentado para os quilombos da região central do estado, abrangendo os regionais de Santa Maria e Soledade. O diagnóstico se trata de conhecer as comunidades quilombolas, sobre saúde, educação, como esses povos vivem, quais são as suas demandas, para que junto com o diagnóstico a gente possa trazer uma melhoria da qualidade de vida dessa população. Faz 20 anos que foi feito o último diagnóstico, num período em que se conseguiu pesquisar 49 comunidades somente. Hoje, a secretaria demandou, então, durante o ano de 2022, até abril, realizamos os questionários, nas 130 comunidades quilombolas certificadas. E, no momento, nós estamos tendo, então, a oportunidade de devolver o resultado desses diagnósticos nos cinco encontros quilombolas que realizaremos no estado do Rio Grande do Sul. Além de representantes da CEAP-DR e da EMATER, o encontro contou com a presença do professor Zeca, da Universidade Federal de Santa Maria, que também conta com ações para gerar melhorias para essas comunidades. A universidade tem vários projetos de pesquisa e, principalmente, de extensão, com as comunidades negras e, especialmente, com as comunidades quilombolas. E o trabalho tem se estendido agora para as demais comunidades quilombolas dos municípios da região central. E o nosso trabalho tem, vamos dizer assim, se destinado a mediar, entre as comunidades quilombolas e o poder executivo municipal, a criação de estruturas. Então, a gente tem trabalhado, basicamente, com políticas públicas, setoriais, saúde, educação, geração de renda, infraestrutura, mas também com políticas territoriais. Para os moradores e líderes das comunidades quilombolas, essas pesquisas são importantes, pois auxiliam no desenvolvimento dos quilombos e os ajudam a conhecer e entender melhor os seus direitos. É um momento muito importante, muito bem-vindo e está aí no caminho de se construir uma grande proposta de políticas públicas a partir daquilo que está colocado nesse diagnóstico aí. Esperamos poder avançar bastante nessa questão das comunidades quilombolas. Porque não há desenvolvimento humano ou de uma localização onde não houver espaço, um espaço social de desenvolvimento e de realização na produção, na cultura e etc. Então, esse é o primeiro objetivo e o que a gente espera que essa proposta, essa discussão possa fortalecer a questão do território e a partir do território, dimensionar essa realidade. É uma pauta difícil de falar hoje sobre as comunidades quilombolas, por mais que haja leis no governo, não implementadas, mas não bem articuladas ainda. Porque a gente vem para cá, às vezes, sem saber o que fazer. E aqui eles saneiam todas as nossas dúvidas. E aí a gente sai daqui com coragem, para dar um passo mais à frente, para poder saber no que é agir. É uma grande honra para nós estar aqui, podendo representar o meu quilombo, né? E podendo estar participando aqui com vocês também, para vocês nos ouvirem mais, né? Para vocês saberem também quais são os nossos anseios, né? E agora, na parte da tarde, a gente vai participar de novo, né? Com um projeto em grupo, né? Para também saber o nosso desenvolvimento e a nossa participação com o pessoal. Temas importantes foram abordados pelos representantes das comunidades, junto aos extensionistas da EMATER, em uma atividade que ocorreu durante a tarde. Entre as principais necessidades percebidas pelo diagnóstico nessas comunidades, a dificuldade de atendimento médico foi a que mais se destacou. Acredito que o diagnóstico nos fortalece com relação às demandas, né? Mais importantes para eles, principalmente na questão da saúde. Porque hoje a gente sabe que o meio rural, ele está bem envelhecido. E a comunidade quilombola também sente essas ações do tempo, né? Então, a questão da saúde tem um papel bastante importante para a melhoria dessa qualidade de vida num geral. Lá, a nossa comunidade está pedindo, falando bem a palavra, socorro para um posto de saúde. Mas, até então, formar um posto de saúde, prédio e tudo mais, a gente precisa de um acompanhamento mais de perto, de uma psicóloga, de uma enfermeira, que lá tem muita gente precisando de um atendimento, acolhimento. Lá nós temos gente que enxerga pouco, outros surdos mudam com autismo, tem jovens com depressão, tem idosos, crianças, e a gente está precisando muito. Porque o posto, tem posto de saúde lá perto da nossa comunidade de Irapuá, mas fica uns 30, 40 quilômetros, a gente depende de ônibus para ir, tem muito, não tem carro, e depois, na volta, o ônibus volta mais tarde, é, bem, estamos bem precários lá. A atividade desenvolvida durante a devolução dos dados preliminares do diagnóstico também faz parte da pesquisa, que servirá como base para a criação e implementação de novas políticas públicas direcionadas para as necessidades das comunidades remanescentes de quilombos. E a gente está muito grato por ter a EMATER como nossa parceira, trabalhando junto com nós, junto com as comunidades quilombolas, para nós chegar até as comunidades, para estar ajudando muitas pessoas que não têm moradia própria, muitas pessoas que não têm água potável dentro de casa, não têm banheiros, né? Então a gente fica muito sensibilizado com esse povo, e a gente trabalha junto com a EMATER para estar dando mais um pouco de ajuda para essas pessoas que mais necessitam. A EMATER é um instrumento, uma ferramenta importante, uma extensão, vamos dizer, das administrações, porque traz essas comunidades à luz de uma visão, uma vez que até então a invisibilidade desse público era bastante grande. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti